O Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Recipitou o ar vermelho, o cavalo e o cavaleiro O Senhor é minha, pois seria a razão do meu cantar Pois sonhei nesse dia para a minha percação Ele é meu Deus, eu conforei Desde meu Pai, oi Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória O Senhor é o teu reino O seu nome é onipotente Os soldados e os carros do faraó de algum mar Os melhores capitães, a povo no ar vermelho Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Vosso povo levareis E plantareis Em vosso monte No lugar que prepara-te para a vossa habitação Santuário construído Pelas noces da criação O Senhor é o Senhor que fez brilhar a sua glória O Senhor é o teu reino 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 Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória Obrigado.